Direto de Calcaia, mais um sucesso dela, Carmosilda Passar de volta para os pobres inocentes Só deve entender que cê mora inodestino Saí do seu lugar e procura outro destino Ai que vontade, que vontade de me sentar Ai que vontade de voltar pro meu sertão Ai que vontade, que vontade de me sentar Ai que vontade de voltar pro meu sertão Daí do norte para o Rio de Janeiro Na grande ilusão de ganhar muito dinheiro Mas tudo não passou de uma grande ilusão Ai que vontade de voltar pro meu sertão Ai que vontade de voltar pro meu sertão Agora eu peço, senhor presidente Uma passagem de volta para os pobres inocentes Só deve entender que cê mora inodestino Saí do seu lugar e procura outro destino Ai que vontade, que vontade de me sentar Ai que vontade de voltar pro meu sertão Ai que vontade, que vontade de me sentar Ai que vontade de voltar pro meu sertão